Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go! Estamos aqui para mais uma live barra podcast e hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre consultoria. E aí, será que vale a pena fazer uma consultoria? Será que não vale a pena? O que eu faço aqui? Olá, Washington! Seja bem-vindo! Vai entrando aí, vai se ajeitando, que daqui a pouquinho a gente começa. É só esperar meu grande amigo Kogut. Olá, Walter, Michelle, Léo, sejam bem-vindos! Olá, pessoal! Vitor, seja bem-vindo! Olá, Kogut! E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde! Tudo bom e com você? Estou indo para o episódio 127? Vamos que vamos! Tudo pronto, tudo ótimo aqui para a gente falar um pouquinho de consultoria. O que você acha? Vamos lá! Laboratório Beta, Vitor, todo o pessoal da K2Go! Inclusive está aí, estão em trabalho, JP Júnior... Tá! Só para não falar que esse povo não trabalha aqui, ó! Douglas, olha aí, ó! Escritório... Fulvio! Esse não é no Metaverse. É, esse não é o escritório do Metaverse, não. A gente está com o Fulvio, que é o nosso designer, o Vitor aí, que é o nosso gestor de projetos, e eu que sou o cara mais legal da K2Go, né, Kogut? Claro! É! Tem que ter o cara legal e tem que ter o que trabalha, que gera lucro, né? Então a gente faz uma boa parceria. É, eu prefiro ser o legal mesmo! Então, vamos que vamos! O pessoal está entrando, se acomodando, hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, é se vale a pena, como que funciona a consultoria, e se vale a pena fazer uma consultoria no teu laboratório de prótese. A gente vai tentar explorar isso, tem algumas surpresas, algumas novidades, agora nós voltamos aí nos cursos presenciais também, nos cursos de gestão lucrativa para laboratório, nós vamos ter agora, vamos reinaugurar a versão presencial em Curitiba, onde tudo começou, né, Tiago? Lá nos workshops, lá com patrocínio da Straunel Denk, e agora carreira solo aí com a K2Go, e nós vamos estrear no dia 1º de abril, e não é mentira, estaremos aí presentes, a gente vai ter toda a dica de como fazer para participar aí dessa retomada aí no nosso curso de gestão lucrativa, versão presencial, uma oficina, na realidade, né? Uma oficina de gestão no laboratório, com casos reais, compartilhando experiências, fazendo networking, que vai acontecer entre os dias 1º e 2º de abril, sexta e sábado, agora, daqui a duas semanas, três semanas, né? Então, bora lá. Pronto aí, Tiago? Tudo certíssimo. A gente está aqui no nosso querido coworking, né? Para quem nos acompanha sabe que a gente sempre que precisa fazer uma imersão presencial aqui da equipe, pelo menos a de Belo Horizonte, a gente passa nesse coworking aqui, o OK coworking de Belo Horizonte. Então, estamos com uma estrutura bem legal aqui para fazer um design sprint, Kogut. Estamos passando aqui a equipe toda de BH, três dias imersos, para a gente poder revolucionar o nosso site de educação, né? K2Go vai vir num formato bem diferente aí, para quem nos acompanha, quem nos conhece bem. Fiquem ligados, porque muito em breve está vindo uma novidade bem grande da K2Go. É, e esse, eu acho que na live de hoje, no podcast de hoje, que a gente vai começar a gravar daqui a pouco, a gente já pode dar uma dica para quem precisa fazer uma revisão do seu negócio, o que é o design sprint, como que você faz, parece que é um bicho de sete cabeças, mas não é. É uma coisa muito prática, é como se fosse um funil de processo, onde você joga lá todas as questões que você tem que resolver, e você vai afunilando para chegar num consenso aí sobre o que precisa ser mudado. E, normalmente, no consenso dos laboratórios, é que precisa chamar a K2Go. Então, vamos lá, né? Verdade. Mas, eu acho que vale muito a pena dar uma dica aí de como que pode ser feito isso de uma maneira simples aí no seu laboratório, na sua clínica. Então, vamos lá, Thiago. Para mim, travou aqui, não sei se o pessoal continua entrando, parou de mostrar aqui os indicadores, mas eu já vou fazer a chamada, então. Fechou. Estamos juntos. Então, vamos lá. Olá, meus amigos e membros da Comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kepen. E, para você que nos acompanha, estamos hoje no episódio número 127 do nosso primeiro e único OdontoCast, falando sobre as novidades, sobre tudo o que está acontecendo aí no mundo da prótese, no mundo da odontologia, voltado aí para laboratório, clínica, radiologia, e trazendo temas também, temas filosóficos, disruptivos, temas sobre gestão, trazendo convidados, séries especiais como Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, K2Go Convida, eventos especiais como o evento da Intellects, o quinto encontro digital, onde nós tivemos vários convidados falando sobre questões técnicas que impactam positivamente aí no seu laboratório de prótese. Agora, entrando na sexta edição, que a K2Go também vai falar sobre gestão nesse sexto encontro, muitas novidades, datas comemorativas, como o Dia Internacional da Mulher, trazendo aí um pouco da história de guerreiras que fazem o nosso dia a dia ficar mais tranquilo, mais produtivo, que sem ela, hoje não seríamos nada, principalmente aí nos laboratórios que a gente tem acompanhado, né, Thiago? Então, vamos lá. E para você que está chegando agora, 127, então você tem 126 episódios aí para revisitar no Instagram. Arroba Comunidade K2Go. No Facebook. Facebook.com barra Comunidade K2Go. E no YouTube. YouTube.com barra Comunidade K2Go. E nosso tema de hoje, Thiago? Vale a pena fazer consultoria? No seu laboratório de prótese? Será que vale a pena, Thiago? O que você pensa? Você que já teve laboratório, tem laboratório, está hoje presente, está passando 130 consultorias em laboratórios aí, dentro e fora do Brasil. Qual o resumo disso para a gente começar essa conversa? Eu fiz uma estruturinha aqui, depois eu vou passar aí para a gente começar a discutir em cima. Mas qual que é a tua visão sobre consultoria em laboratório? Na minha opinião, nada que já é bom não pode ser melhorado, né? Tudo pode ser melhorado. Então, para mim, eu faria consultoria até sobre a consultoria. Eu teria uma consultoria da consultoria. No laboratório, eu teria uma consultoria além da da K2Go também. Eu teria todas as consultorias possíveis, cara. Consultoria de vestimenta, consultoria para poder montar a sua decoração, que é o famoso designer de interiores, né? Eu acho que a consultoria é um trabalho que agrega demais, porque é uma visão externa, sabe, Cobut? Normalmente, a gente fica, falando especificamente do laboratório de prótese, né? A gente fica muito imerso na nossa realidade, no nosso dia a dia, e a grande maioria dos gestores de laboratório de prótese, eles estão bem acostumados a também fazer parte do processo de produção. E a gente sabe muito bem que quem trabalha na operação não consegue cuidar da gestão, né? Então, quando a gente traz um olhar de fora, e no caso da consultoria e da K2Go, são, no mínimo, quatro olhares de fora, de áreas diferentes ali, de consultores multidisciplinárias, a gente consegue agregar muito. São perspectivas diferentes de quem não vive na sua realidade no dia a dia, se unindo à sua, né? Aquele famoso ditado, duas cabeças pensam melhor do que uma, né? E se juntar, acho que cinco cabeças vão pensar ainda melhor do que duas, né? Então, de fato, eu adoraria de quando eu abri o DropLab ter tido uma consultoria com a K2Go, sabe? Principalmente no comecinho ali, eu já tinha o laboratório, já tinha as máquinas, já tinha a sala, já estava tudo estruturado, já tinha clientes, já tinha funcionário, mas, mas, eu adoraria ter consultoria porque tem tantos atalhos, sabe? O principal motivo é custo. A gente acha, às vezes, que vai ter que desembolsar uma grana ali, direto, né? E aquilo vai ser muito caro, que talvez não vai ter um retorno, será que... Mas, na verdade, é um atalho, né? Sai muito mais barato investir direto em uma solução do que ficar pegando vários caminhos para poder descobrir isso com a direção. Então, eu sou... Não é só por ser consultor, né? Mas eu sou totalmente a favor de fazer consultoria e, inclusive, eu utilizo esse serviço sempre que possível. É, eu diria, sim, também tem a nossa velha máxima aí que depende, né? A consultoria, ela tem que agregar no seu negócio, tá? Eu gosto de fazer aquela analogia da consultoria quando você precisa de algum profissional. Você falou aí do design de interiores, do arquiteto. Se você sente algum problema, você vai consultar o médico. Se você tem que fazer uma prótese, você vai consultar o dentista e o dentista já tem na sua rede lá de contato o seu laboratório de prótese. Não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas. eu sempre brinco, né? Que se eu comprar um terreno num condomínio, não sou eu que vou levantar a casa. Eu não vou assentar tijolo sobre tijolo. Eu vou contratar um projeto, vou contratar uma empresa, uma empreitada, uma empresa, uma construtora para fazer o desenvolvimento desse projeto. Porque eu não tenho a mínima competência nem como servente de pedreiro, quanto mais como engenheiro, como arquiteto, né? Então, você tem que contratar os profissionais que fazem disso o seu ganha-pão, fazem disso o seu dia-a-dia. E aí, você ganha velocidade. Cada vez que a gente tenta fazer alguma coisa por conta, você acaba perdendo muito tempo e muito dinheiro, tá? Então, por exemplo, se eu precisar de uma prótese hoje, tá? E daí, eu decido, ah, não, o dentista me falou que só a prótese aí eu vou ter que pagar aí 600 reais, né? só a coroazinha que vai lá no meu dente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns tutoriais, olha que eu sou economista e administrador, gente. Eu vou fazer uns tutoriais no YouTube, vou comprar, vou comprar aqui um pincel, vou comprar aqui os pós aí, a cerâmica, as massas, vou fazer o enceramento, vou comprar o metal, vou fazer a fundição aqui no fundo do quintal e eu mesmo fazer o meu dente. Sem ter a mínima noção de anatomia, sem ter a mínima noção de mistura das massas, de cores, de profundidade, de bordo, de detalhes, das cúspides, de nada, qual a chance de sair bacana e adaptado ao meu dente? Zero. Zero. Vou perder muito tempo e vou perder muito dinheiro. E aí tem aquele técnico brilhante que ele consegue lá fazer, ele começa, normalmente começa pequeno, ele começa gostando, se apaixonando pela profissão, fazendo alguns trabalhos para a sua rede de contato entre os dentistas, procurando, daí começa a receber elogios, olha, eu quero fazer mais com você, aí vê que não dá conta mais de receber o modelo de vazar, de dar entrada, de começar a controlar, então já contrata alguém para o gesto, daí já tem que ter alguém lá para fazer entrega, para coletar e levar, e assim começa. um puxadinho. Daqui a pouco ele vê que todo mundo, os laboratórios aí de alta performance, de produção, se tiver uma solução digital, vai utilizar muito a sua produção através da impressão 3D, do CAI, do CAD, do CAM, aí vai lá sem fazer muita conta, já coloca um equipamento lá de meio milhão do seu negócio porque conseguiu um dinheiro, um financiamento, ou tinha algumas reservas da venda de alguma coisa, e assim começa a nossa história. e aí quando a gente vê, quando a gente entra no laboratório desses para fazer a consultoria, a gente vê que algumas decisões poderiam ter sido melhores se estivessem melhor orientados. Decisões tanto na área de processos, decisões na área de pessoas, processos, como que eu vou desenhar o processo, desde a entrada até a saída do meu trabalho. Na área de pessoas, como que eu contrato, quanto que eu pago, quanto que eu posso pagar, como que eu faço para atrair, e depois que eu atrair, como que eu faço para reter? Porque se eu atraio um profissional mediano e eu treino, quando ele fica bom, como que eu faço para reter? Como que eu faço para impedir que ele saia, monta o seu próprio laboratório no fundo do quintal e leve meus principais clientes? Porque ele vai acabar tendo contato com esses clientes. Aí tem a parte de finanças. Como que está o ponto de equilíbrio do meu negócio? Será que eu ainda misturo conta pessoal com conta jurídica, com conta da empresa? Será que eu consigo fazer, eu vou conseguir pagar o meu financiamento? Qual que é a conta de retorno desses investimentos? Depois entra a parte de inteligência do negócio. Será que meu cliente está satisfeito? Será que ele manda trabalho só para mim? Por que ele me manda só as buchas? Me manda só PPR? Me manda protocolo? Me manda coisa que os outros laboratórios não querem aceitar? E quando é uma fixa, quando é um elemento, uma faceta, ele está mandando lá para o meu vizinho? Por que será que isso acontece? Então entra a parte de inteligência do negócio. E depois, eu tenho tudo isso, eu consegui incorporar, estou conseguindo fazer a produção, mas chega 4 horas da tarde e eu não tenho mais trabalho. Como que eu faço para atrair mais clientes? Será que tem uma técnica para isso, através do marketing? Como que eu utilizo isso para fazer? Será que é só batendo na porta das clínicas e levando lá e deixando lista de preço? Ou tem outras formas complementares que podem me ajudar? Então, tudo isso, eu resumi de maneira muito simples o que nós abordamos e de que maneira nós organizamos e estruturamos isso. E via de regra, aqueles que já têm um laboratório há 5, há 10 anos, eles percebem o quanto os pontos de melhoria que sempre tem. Além do networking, além da troca de informações, como você mesmo falou, Tiago, 5, 7 cabeças, agora hoje na K2Gol, 8 colaboradores, mais as pessoas do laboratório que constroem junto, porque é tudo personalizado, como se fosse um elemento que você produz. É um dente para um entre 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Nós fazemos uma consultoria para um entre mais de 3 mil laboratórios formais dentro do Brasil. então é uma consultoria que é construída a várias mãos, trocando ideias e com a experiência de quem já atendeu mais de 100 laboratórios dentro do Brasil. Então não tem nenhuma novidade para nós. Ah, eu trabalho só com o digital, eu só frezo o bloco, ah, eu frezo o ser e injeto, ah, eu só tenho o metal, ah, eu só trabalho com o removível, eu só trabalho com o orto, não tem novidade. Eu quero montar a empresa. E outra coisa, Tiago, também que é importante depois a gente desenvolver é o risco fiscal que cada vez mais agora com sistemas de cobrança digital eu vejo que muitos laboratórios, muitos donos de laboratórios estão começando a encarar uma saia justa. O que é uma saia justa? Eu vou dar um exemplo. Um laboratório que fatura aí um milhão por ano e recolheu 300 mil de nota e a empresa foi de 400 mil. Como que fecha a conta na hora de você declarar esse imposto? E digamos que passou 600 mil pelo banco olha só olha o risco que tem de repente você tem lá um carro que vale 150 mil tem uma casa que vale um milhão e você declara 2, 3 mil de prolabório como que você vai justificar a tua evolução patrimonial? Vai cair numa malha e a multa sobre isso é de 150% se não me foge a memória, Tiago. Então, mas tem jeito de consertar tem jeito de enquadrar tem, mas para isso precisa de um direcionamento. e aí vem no depende então eu queria explorar um pouco com você o que você entende como depende se a consultoria vale ou não tem vários fatores que vão desses fatores comportamentais laboratório até o tipo de consultoria que você vai contratar. Concorda? Concordo e a gente adora essa pergunta de devo fazer ou não devo fazer mas a gente também adora essa resposta do depende. Antes de responder queria mandar um abraço para o nosso amigo Nilton lá do Obra Prima fazendo essas obras primas por aí para o Nilson nosso querido amigo também para o Fábio Rezende que está aí pelo perfil do laboratório Olá pessoal muito obrigado por entrarem aí e falando sobre poxa quando que eu sei se eu devo se eu preciso se eu não preciso uma coisa que a gente tem que entender pessoal é que um laboratório de prótese é extremamente complexo e tudo que é extremamente complexo é muito difícil de você dominar todos os assuntos envolvidos ali qualquer empresa é assim mas laboratório de prótese como diz a nossa consultora Elaine Amorim é um universo paralelo então tem que entender de muita coisa por exemplo se você sabe muito bem qual lado você tem que entrar eu vou ser simples ou eu vou ser presumido por exemplo poxa é uma decisão que tecnicamente é extremamente complexa se você tiver alguém para te ajudar a selecionar isso todo ano isso faz uma diferença absurda você falou da parte de processos a gente sabe que tradicionalmente culturalmente o laboratório de prótese ele trabalha na exceção o que é exceção? não tem uma regra definida o que tem que acontecer ali no laboratório está na cabeça de cada um por exemplo vamos dizer que eu citei o Newton o Fábio Rezende eles trabalham no mesmo laboratório não trabalham real mas fingem que trabalham no mesmo laboratório os dois sabem o que tem que fazer os dois sabem como funciona aquele trabalho mas cada um tem uma perspectiva diferente se não existe uma regra a gente está trabalhando o tempo todo na exceção então é importante ter alguém que vai lá e define as regras só que olha como é que é interessante parar para pensar sobre isso como que se define uma regra? como que eu faço um manual do meu laboratório? como que eu faço da entrada até a saída uma regra simples que todo mundo consiga compreender para poder unificar aqui os processos do laboratório se você quiser fazer você pode fazer não existe um jeito certo um jeito errado mas imagina se você tivesse a possibilidade de fazer isso ao lado de alguém que já fez isso mais de 100 vezes então a gente sabe onde tem erros onde tem acertos nessa parte um outro ponto que pega muito marketing gente a gente vê muito TPD aí que é mestre no marketing o próprio Newton ali ele é maravilhoso nos materiais que ele cria o Luiz tira fotos maravilhosas ali então tem muito material muito bonito mas é muito difícil de decidir mas o que eu posto sobre o que eu posto para quem que eu posto como que eu vou postar qual rede social que eu vou usar eu tenho que usar o Youtube o Facebook o Instagram o LinkedIn é muito complicado de você parar a sua produção ou a sua gestão para estudar sobre esses assuntos aplicar no seu laboratório e aquilo de fato dá certo de primeira você vai ter que passar por erros e acertos é a famosa curva de aprendizagem tudo gente aprender a dirigir aprender a comer aprender a falar aprender a andar aprender a aplicar uma cerâmica aprender a maquiar depois de ter aplicado a cerâmica aprender a frezar a desenhar tudo exige uma curva de aprendizado agora imagina se você tem a oportunidade de acelerar essa curva ou até criar um atalho né Conguzi ao invés de ser uma curva é uma reta direta que você tem um crescimento então para você saber se vale a pena você fazer uma consultoria ou não é só você se perguntar hoje eu entendo os processos aqui dentro do meu laboratório estão bem desenhados eu não estou nem falando sobre desenhar sobre funcionar tá pessoal tem muito laboratório que funcionam os processos ali mas não está escrito não está desenhado não está bem definido então se entra então se entra uma nova pessoa naquele laboratório por exemplo tem que começar do zero tem que passar por toda uma curva de aprendizado até chegar no nível que precisaria do resto da equipe ali se você tem um fluxograma com procedimentos operacionais padrão e outras coisas do tipo fica muito mais simples de você trazer alguém para dentro do seu laboratório ou até melhor apresentar como funciona o seu laboratório para outras pessoas por exemplo seu próprio cliente o dentista quando ele vai visitar seu laboratório você mostra olha doutor é assim que funciona tudo desde a entrada até a saída esse pontinho aqui é porque eu te enche o saco tanto porque se você resolver esse problema para mim olha só como é que meu fluxograma anda depois disso então ter no papel tem aquela frase até usei hoje aqui que é tirar do papel então se você tem no papel você pode tirar do papel se está na sua cabeça cada um vai tirar da própria cabeça quando a gente pensa em perspectiva cada um cada perspectiva é afetada pelo tempo de vida pela cultura pelo ambiente pela criação por experiências pessoais por várias coisas isso modifica completamente só para trazer um pensamento Koguchi não sei se você já parou para pensar sobre isso mas e as cores como as pessoas enxergam as cores a gente vê que por exemplo tem ceramista que tem uma facilidade enorme de identificar as colorações no dente faz o desenho de qual cor é onde aplica a cerâmica e sai uma coisa maravilhosa tem alguns que não conseguem fazer isso por quê? porque cor é questão de perspectiva o que eu estou vendo essa flor cor de rosa aqui com verde e outras coisas do tipo quem disse que esse verde para mim é tão destacado como é para você quem disse que esse rosa é rosa pode ser vermelho para outra pessoa ali tem pessoas daltônicas então quando a gente deixa alguma coisa no ar aquilo ali cabe interpretação se cabe interpretação depende de perspectiva e se essas perspectivas são inspiradas em cada pessoa todas são diferentes todas as pessoas são completamente por mais que sejam parecidos até irmãos gêmeos são duas pessoas completamente diferentes com visões diferentes e que vão visualizar aquele seu processo aquela sua finança de formas diferentes então se você quer saber se vale a pena ou não é só você entender hoje se entra alguém no meu laboratório por exemplo para trabalhar está fácil de treinar ele os processos estão bem desenhados estão bem definidos o meu marketing hoje eu sei o que eu tenho que postar eu estou sabendo direcionar bem eu preciso de um funcionário ou eu mesmo posso fazer isso se você consegue responder isso tudo talvez você não precise de uma consultoria mas aí tem mais uma pergunta hoje meus funcionários tem planos de cargos e salários qual é a função de cada um como que ele vai crescer qual que é o salário ideal para esse cadista qual que é o salário ideal para esse ceramista eu pago comissão eu pago participação dos lucros eu pago só o fixo e o cara tem que trabalhar para mim como que eu engajo esse cara se você tem resposta para todas essas perguntas talvez você não precise de consultoria se você pega pelo lado financeiro ali por exemplo você sabe quais são os clientes que estão entrando no laboratório todos os meses quantos estão saindo isso aí é positivo ou é negativo quanto que está custando cada elemento meu qual o trabalho que está dando lucro qual que está dando prejuízo e esse cliente que eu faço muito trabalho ele está me dando lucro ou será que ele está me dando prejuízo se você souber responder essas perguntas por exemplo talvez você também não precise de uma consultoria mas a realidade Cobult a grande realidade hoje no mundo da prótese odontológica e a gente está bem inserido nisso aí é que a grande maioria não consegue responder sobre todas essas perguntas pode até responder sobre uma ou outra mas não sabe sobre todas e é exatamente por isso que nós somos um time multidisciplinar eu não tenho todas essas respostas o Cobult não tem todas essas respostas a Michelle não tem a Elaine não tem mas juntos somos mais fortes então juntos a nossa equipe com a sua empresa por exemplo a gente consegue de fato trazer novas informações novas perspectivas e trazer isso dentro de uma metodologia a pergunta mais comum que a gente tem por exemplo na interativa a gente sempre faz uma reunião gratuita para apresentar a nossa equipe e conhecer a sua empresa conhecer os empresários envolvidos ali e onde eles estão e para onde estão indo por que está procurando uma consultoria a gente sempre tem essa reunião e uma das principais perguntas é quanto tempo leva a consultoria e a gente geralmente responde olha pode levar ali de 20 dias a 90 dias depende muito do engajamento que você tem direto com a consultoria mas eu durante a consultoria mesmo eu falo com o empresário eu falo olha depende quanto tempo leva para mudar a cultura do seu laboratório a gente vai trabalhar para conseguir organizar isso da forma correta espero resolver isso em 5 dias se for possível mas talvez não seja possível então a gente vai ter que fazer um pouco mais é isso que é legal sabe Kogut é ter um acompanhamento de pessoas que estão dedicadas a esses problemas específicos se você é ceramista você está dedicado a aplicar a ceramica se você é gestor você está aplicado a fazer a gerência e a gestão da sua empresa se você é administrativo você está focado em fazer ali a administração colocar os dados as informações mas um consultor o trabalho dele é focar em processo em financeiro então espero ter respondido a sua pergunta meu amigo eu até gostaria de colocar uma nova perspectiva uma coisa que está bastante em voga agora na área de saúde é o tal do integrativo odontologia integrativa medicina integrativa e eu acho muito bom isso é aquela história um problema no dente pode causar um problema cardíaco por quê? porque o nosso corpo é um sistema se você tem uma unha encravada você não consegue trabalhar você não consegue se concentrar dor de cabeça via de regra segundo as pessoas da área de saúde que eu convivo via de regra dor de cabeça é um sintoma é um efeito não é uma causa pode ter uma causa estomacal intestino tem várias causas que podem trazer uma dor de cabeça desde uma simples ressaca até um problema sistêmico mais grave então assim hoje e nós fizemos já várias consultorias Tiago várias para não exagerar pelo menos umas oito consultorias dessas cento e tantas que a gente já fez no laboratório que já tinham passado por consultores financeiros como empresas como o Sebrae que faz uma consultoria maravilhosa de organização dos números e finanças mas esses consultores não conhecem de prótese não conhecem do processo então por exemplo eu consigo organizar e te dar o problema está aqui as planilhas de custos estão todas acertadas vamos corrigir criar isso no sistema tal mas resolveu o problema não resolveu por quê? porque não resolveu o processo não resolveu a contratação o modelo de pagamento o modelo de remuneração não resolveu a comunicação com o dentista não resolveu a comunicação interna que é o que a gente evoluiu para conseguir entregar hoje depois de tantas consultorias e a gente evolui a cada nova consultoria porque a gente aprende com quem? a gente aprende com vocês a gente aprende com o protético a gente aprende com o cara do gesso com o motoboy com o dono da empresa e aí Tiago eu queria falar um pouquinho sobre essa questão as pessoas os empresários de uma forma geral obviamente não só na prótese na odontologia como um todo em todos os segmentos de mercado confundem gestão com administração porque sempre quando eu pergunto lá nas interativas e até quando a gente começa a consultoria porque o módulo financeiro inteligência de negócio é entregue de forma modular são cinco módulos que é o curso de gestão lucrativa para o laboratório usando os dados do próprio laboratório então são cinco módulos e mais um sexto de bônus e depois a fase de monitoramento de implementação que as implementações a gente já vai fazendo ao longo e quando eu falo sobre a diferença de gestão e administração quem faz administração e a gestão eu falo é a minha esposa é o meu sobrinho é uma menina que eu contratei ali como estagiária aí eu pergunto essa menina que você contratou como estagiária qual o nível de gestão que ela faz de administração ah não ela dá entrada e dá saída dá entrada nas contas dá baixa entra nota fiscal de compra controla a produção isso daí desculpa isso daí é um estagiário de lançamento de dados no sistema fazer gestão é você pegar os imputos dessas informações e tomar decisões estratégicas será que está na hora de contratar será que está na hora de emitir será que eu posso investir para onde que eu vou será que esse item está dando rentabilidade será que esse cliente como você bem colocou está dando rentabilidade será que meu processo tem uma lógica de fluxo isso é fazer gestão agora você não consegue fazer isso enquanto você está concentrado fazendo uma aplicação ou fazendo um desenho no card você não consegue você está concentrado naquele trabalho se você não tem ninguém para pensar isso só para fazer lançamento você pode estar lançando um monte de prejuízo dando baixa de um monte de prejuízo no sistema então a gente convida a partir do momento que você é um TPD se você fala o seguinte não eu odeio gestão eu adoro fazer dente então vá trabalhar no laboratório comissionado de preferência porque daí você não precisa se preocupar com gestão tem outro maluco lá que vai fazer toda essa parte porque se você tem uma empresa você se obriga a fazer gestão é a mesma coisa você falar assim eu odeio cuidar de criança então você não pode ser pai como você vai ser você vai ser pai se você odeia cuidar de criança eu odeio cachorro então por que você vai comprar um pet para o teu filho entendeu então se você odeia gestão então desculpa mas então para você não se incomodar mais vai trabalhar com alguém se associa com alguém que faça gestão e fala o seguinte não eu vou fazer o que eu sei e gosto de fazer e isso é válido é lícito agora se você tem uma empresa e a gente pega grandes empresas com faturamento aí próximo a um milhão por mês nos laboratórios aí que nós atendemos onde o dono do laboratório ainda está na bancada isso é errado não desde que a maior parte do tempo dele ele passe pensando o negócio fazendo gestão e daí quando dá aquele agora eu vou fazer um relax na realidade fazer a aplicação fazer o desenho é um hobby é uma coisa prazerosa eu lembro até do Celso Rogala que nós fizemos a consultoria lá em Ponta Grossa a grande produção dele tem lá o gerente de produção tem esposa que faz as finanças faz tempo que eu não falo lá com o Celso e ele criou um ateliêzinho até separado do prédio do laboratório ele tem um conjuntinho uma salinha comercial lá com estúdio de fotografia com os lápis de cor é pô maravilhoso o escritório dele a nível assim de presidente de multinacional né onde ele faz lá os dentinhos os dois ou três dentinhos que ele faz por dia por puro prazer então ele vai lá ele acompanha toda a produção depois ele sobe faz um ambiente e ele cobra caro por aquele dente que ele faz e o que ele faz ele acompanha desde o ingresso do modelo até o controle de qualidade que vai num estojo diferente até mandar pro dentista então ele tem essa simplicidade ele conseguiu manter esse prazer de fazer dente conseguiu conciliar com o prazer de fazer a gestão do seu negócio com clareza dos números claro que a esposa dele ajuda muito é muito boa nessa questão é sempre bom ter alguém assim com uma visão mais voltada pra gestão aí te apoiando seja um sócio seja um marido seja uma esposa então é isso primeira coisa tem que fazer se você tem uma empresa você se obriga eu vi agora Tiago eu tive a péssima notícia de que um amigo meu aí do ramo acabou de ser notificado com quer dizer acabou ano passado de ser notificado com mais de meio milhão de multa por conta de evasão fiscal e ele é técnico mais de meio milhão de multa porque as contas não batem o patrimônio não bate com a receita declarada é claro que vai pra primeira segunda terceira instância pega de advogado gasta lá cem mil pra se livrar de meio milhão tem condições pra isso mas olha o quanto que isso impacta e daí sabe o que ele fala na frente do juiz ou do fiscal eu não sabia eu não sabia daí eles usam aquele princípio da equivalência se você tem uma arma de fogo você tem que saber que ela serve pra atirar e que pode matar alguém se você tem uma empresa você tem que saber que você tem que recolher imposto de tudo que você movimenta dentro do teu banco dentro da então você tem que saber é o princípio a partir do momento que eu entrei numa coisa eu tenho que me informar nenhum canal melhor do que você contratar uma consultoria que já tenha toda essa visão então não adianta nós temos eu conheço muito bons profissionais colegas nossos de mercado de jornada de trilha que trabalham com marketing mas não trabalham em processo financeiro outros trabalham bem em finanças o Sebrae é um canal maravilhoso pra cuidar disso mas daí não consegue ajustar processo pessoas marketing então hoje a gente conseguiu chegar nesse estado de estar oferecendo isso pros nossos clientes que também tem vida curta mas antes de entrar nessa vida curta porque a nossa consultoria eu já venho anunciando isso há algum tempo claro que com a pandemia vários projetos tiveram que ser postergados mas a nossa consultoria ela vai se tornar cada vez mais rara porque nós estamos nos reinventando não é à toa que o Thiago está com toda a equipe de Belo Horizonte esses três dias de imersão total fazendo um sprint design que depois a gente pode dar aí um uma simplificada um resumo do que que é isso e de que maneira que pode ajudar no sentido positivo o seu laboratório o seu negócio mas só fechando esse meu ponto se vale ou não vale a pena então vale a pena sim para assunto que pode ser específico só na área de pessoas só na área de finanças e daí tem consultorias específicas ou um tema geral que pega processos pessoas finanças inteligência do negócio marketing nessa coisa sistêmica se está com dor de cabeça vamos analisar em que parte do corpo que está a causa desse sintoma da dor de cabeça é isso que a gente faz no seu negócio a gente faz uma ressonância uma tomografia panorâmica de toda toda situação do seu negócio com informações que muito se surpreendem pô não sabia que tinha tudo isso dentro do meu negócio e aí você daí a gente assegura em fazer um treinamento para que tenha aplicabilidade treinar equipe nas pessoas essa mudança de mindset agora é uma coisa certeza já tivemos casos também já tivemos casos também de ter a consultoria contratada porque a esposa falou não, nós temos que fazer e o marido que é o cara que manda que tem o mando de campo no negócio então vai lá pode fechar e não participou de nenhuma reunião da consultoria qual a chance de dar certo tudo que foi proposto e implementado ah, mas tinha reuniãozinha gravada sabe quantas reuniões não existiu nenhuma então não adianta daí é melhor falar o seguinte não, toca do jeito que está até o dia que é a mesma história não adianta eu não reclamo com ninguém eu tenho vários amigos que fumam lá dois massas de cigarro por dia eu não fico enchendo o saco dele não adianta vou falar assim ah, para de fumar uma hora pode dar um piripaque mas a hora que ele der um infarto ele parar lá e tiver que fazer safenar e tudo mais talvez com esse susto talvez a hora que receba lá uma multa de 500 mil reais talvez a hora que receba o Ministério do Trabalho talvez a hora que veja que está trabalhando pra caramba e está faltando 50 mil no caixa talvez nessa hora essa dor a dor é o melhor incentivo para você crescer na vida até esses dias eu escrevi sobre isso ouça a tua dor a tua dor é uma professora seja a dor assim no campo da saúde seja a dor assim no campo dos processos da tua relação com a família com a esposa com o marido com os amigos cada vez que você tem um problema desse na tua relação com a empresa é sinal que você tem que prestar atenção o que eu posso fazer pra resolver isso daí não adianta procrastinar você tem que agir e hoje então assim devo ou não devo primeiro tem que caber no teu orçamento segundo você tem que estar disposto às mudanças não adianta você ir lá na Smart Fit passar o cartão lá de 12 parcelas e não ir treinar nenhum dia então é melhor você não passar o cartão pelo menos você economizou você tem que praticar pra fortalecer a tua musculatura você tem que treinar pelo menos três vezes por semana pra conseguir correr uma maratona você tem que treinar pelo menos três vezes por semana até mais pra você emagrecer você tem que fazer um exercício da vontade sobre o desejo e tem que ter um acompanhamento médico também pra você ter uma melhora no teu negócio você tem que estar disposto a seguir as recomendações do teu consultor então dito isso Tiago eu acredito que vale muito a pena porque principalmente os clientes nossos de assessoria nós estamos vendo crescimentos na casa dos três dígitos em plena pandemia sabe o que que é você crescer três dígitos durante a pandemia crescer 300% ah mas começou do zero não não começou do zero já tinha o negócio aí há bastante tempo tá mas todos cresceram da assessoria sim todos que estão hoje sendo acompanhados pela K2Go nós fechamos agora o exercício de 2021 o exercício contábil fizemos já o planejamento de meta para 2022 o que menos cresceu cresceu 40% ano passado em plena pandemia então essa é a resposta que eu dou você vale ou não vale a pena consultoria acaba sendo muito barato em relação a tudo que se vê hoje Tiago saindo aqui daqui a pouco eu tenho mais uma reunião eu vou ter que fazer um planejamento fiscal de um cliente nosso entre 18 e 19 horas na última reunião que nós tivemos o nosso cliente ele ficou assustado com os ganhos de oportunidade que a gente mostrou só fazendo uma reunião assim de planejamento financeiro até eu brinquei olha eu acho que eu estou cobrando muito barato consultoria porque só ali só naquele ganho que a gente mostrou que ele vai começar a implementar agora já pagava 10 vezes o preço da consultoria só uma coisa e olha que você nem começou a trabalhar ali ainda então é isso exatamente você falou sobre essa parte de gestão de deixar na mão de outra pessoa e você eu detesto gestão então não vou mexer com isso vou ficar aqui na minha bancada tem uma frase que meu pai sempre me falou que eu guardo para a vida confiar é bom mas conferir é melhor então você tem que entender um pouco de gestão e gostar um pouco de gestão para ser empresário e se você não gosta se você gosta só um pouquinho você tem que ter um sócio que de fato faz gestão ou então um grande funcionário que venha bem ali para poder cuidar do laboratório para você mas você falou sobre a questão de envolvimento do cliente na consultoria e o que a gente pode falar é que os resultados são proporcionais à energia despendida para poder executar tal ação ali e normalmente quando a gente fala que o cliente ele trabalha muito você falou não tem que focar tem que trabalhar tem que dedicar mas tem que entender que não pode confundir estar ocupado com ser produtivo isso é muito importante e é o principal defeito em todos os laboratórios de prótese o gestor ele entende que enquanto ele não está ali na bancada resolvendo os problemas apagando os incêndios ele está à toa é isso que ele entende se eu não estou produzindo eu estou à toa mas fazer gestão não é estar à toa você tem que parar algum nem que seja 10 minutos por dia para fazer a gestão da sua empresa conversar com seus funcionários ali tem um estoque de conhecimento tão grande entender o que está acontecendo qual é a sua dificuldade por que você não está conseguindo executar isso como que eu posso te ajudar ou então passa lá no RH que não está funcionando mas você tem que ter os olhos ali no que está acontecendo e é uma dificuldade muito grande é uma dificuldade muito grande uma coisa que é interessante é que o TPD o dono do laboratório geralmente na grande maioria dos casos ele é ceramista também e o ceramista mais experiente do laboratório e aí ele é muito foda na cerâmica é muito experiente mas ele tem que resolver o problema de todos os funcionários aí eu te pergunto por que que você tem funcionário se quem está finalizando o trabalho é você por que que você tem um funcionário se o cara faz todo o trabalho lá e na hora de repetir você tem que repetir só que se você está tão envolvido na produção você nem percebe isso ou até percebe mas não consegue mudar e aí Kogut quando você falou do design sprint que a gente está fazendo aqui no coworking toda a equipe de Belo Horizonte é exatamente isso a gente parou toda a nossa equipe de Belo Horizonte quatro pessoas não estão trabalhando em operacional nenhum não estão fazendo reunião não estão fazendo nada de operacional da K2Go pensando única e exclusivamente na mudança que a gente está trazendo para a empresa três dias fechamos um coworking com almoço com lanche com tudo porque é o investimento que nós estamos fazendo numa mudança de acordo com o propósito que a gente sempre definiu então a gente está indo numa direção diferente do que era no ano passado por exemplo sempre pensando em crescer sempre pensando em produzir mais sempre pensando em compartilhar conhecimento para que juntos tenhamos mais tempo então a gente parou a equipe toda para poder fazer um sprint de três dias completos para poder reformular todo o site da K2Go para a comunicação ficar melhor se você for pensar isso de uma forma prática vamos dizer que eu sou um ceramista por exemplo eu fiquei três dias sem aplicar nenhuma cerâmica junto com mais três funcionários que é basicamente 60% da equipe ali ou 50% da equipe na verdade sem produzir nada mas por quê? porque a gente parando esse tempo para poder fazer a gestão da empresa e mudar os formatos vão trazer um resultado diferente do que a gente estava indo e é tolice pensar que fazendo a mesma coisa a gente atinge resultados diferentes então se você está todos os dias o dia inteiro envolvido na sua produção você tem que parar e mudar de alguma forma nem que traga prejuízo em algum momento durante algum tempo você tem que parar e mudar a sua empresa e aí você está falando do design sprint para dar uma dica para o pessoal a primeira coisa que eu posso falar acompanha aí os stories da K2Go que a gente está postando o que é o nosso design sprint mostrando algumas coisas quem acompanhar os stories vai entender um pouquinho melhor o resumo que eu vou trazer aqui mas o design sprint é uma técnica do Google Ventures o Google Ventures é uma empresa da Google na verdade da Alphabet que é a holding da Google mas é uma empresa da Google que faz os investimentos é a empresa de investimento do Google basicamente então vamos dizer que é um pessoal bem organizado e bem monetizado eles formularam um formato em que você para uma equipe determinada para poder trabalhar de 3 a 5 dias na solução de um problema complexo focado em resolver um problema complexo não é fazer plano de negócios não é fazer modelo de negócios igual a gente já falou aqui algumas vezes mas é resolver um problema complexo vamos dar um exemplo de laboratório de próteses vamos resolver um problema complexo de laboratório de próteses não vou resolver aqui vou dar um exemplo como mudar o perfil de produção do meu laboratório que hoje faz 90% de metalocerâmica e 10% de zircônia para o contrário 90% de zircônia e 10% de metalocerâmica ou até 100% zircônia e 0% de metalocerâmica uma mudança de perfil de produção do laboratório uma mudança cultural radicalíssima aí dentro como que você vai fazer isso? você pode contar com uma consultoria que tem experiência e vai te ajudar a direcionar isso mas também existe um estoque de conhecimento maravilhoso dentro do seu laboratório se você consegue fazer um design sprint focado em resolver esse problema depois você vem com essa solução e o design sprint a premissa principal dele é começar pelo fim é começar por trás qual que é o problema que a gente quer resolver? esse então a gente vai levantar todos os problemas possíveis que a gente consegue visualizar sobre isso com um tempo determinado chama sprint é uma maratona que cada etapa tem um tempo cronometrado você não pode ficar postergando senão você não resolve em três dias vai demorar três meses para fazer aquilo então no design sprint você vai primeiro levantar todos os problemas que você consegue visualizar todo mundo da equipe você faz entre quatro a sete pessoas no máximo você coloca ali todos os problemas que precisa depois a equipe vota nos problemas que precisa são os mais importantes vão acumulando porque às vezes tem uns repetidos e aí vocês dão uma resposta de como podemos como juntos ou como nós podemos resolver esse problema e aí para cada um cada pessoa vai dando ideias de solução depois vota-se mais uma vez para ver quais são as soluções ideais então comecei com um problema vamos dar um exemplo da K2Go aqui real a gente começou com 40 problemas porra 40 problemas depois a gente reduziu para 13 esses 13 a gente fez o como nós podemos e viraram 9 aí esses 9 problemas depois no segundo dia a gente trouxe as soluções primeiro dia só problema só levantamento de problema no segundo são só soluções inclusive hoje é o segundo dia a gente está saindo aqui do segundo dia com um storyboard o que é um storyboard? é uma história da experiência do usuário dentro da nossa empresa o que a gente quer que ele faça e como ele faz e como ele vai fazer é isso que a gente está finalizando hoje e amanhã a gente vai prototipar esse projeto a gente vai fazer uma página nova ali da K2Go para testar internamente para ver se valida ou não para depois publicar então a gente vai sair em 3 dias com a solução de um problema complexo que a K2Go tem ali que é também uma mudança de perfil de produção é muito parecida com a do laboratório e aí é aí que você começa a atacar ali sabe K2Go e aí qual que é o protótipo que um laboratório pode fazer por exemplo é o que a gente chama de produto mínimo viável é o MVP ah eu quero começar a fazer digital eu sou um laboratório 100% analógico e eu quero começar a trabalhar no digital isso é um problema complexo até por causa da curva de aprendizado investimento e outras coisas do tipo o que que eu tenho que fazer para poder fazer isso faz o design sprint e aí o MVP ali o que que é o MVP o produto mínimo viável terceiriza enquanto você estiver terceirizando aqueles trabalhos ali você tem um custo variável então você pode olha estou vendendo bem eu não estou vendendo bem estou vendendo muito bem então agora eu posso comprar esse equipamento quando a gente fala desse jeito fica parecendo até que é uma coisa complexa mas é extremamente simples a ideia é exatamente simplificar o problema é quebrar esse grande problema em pequenos probleminhas eliminar os que não são tão importantes e resolver um por um aqueles que foram considerados mais importantes entre toda a equipe entre todo o estoque de conhecimento da sua equipe então você pode fazer um design sprint para tentar resolver problemas complexos dentro do seu próprio laboratório 3 a 5 dias com de 4 a 7 pessoas nessa equipe você pode contratar uma consultoria que tenha as 4 pessoas com experiência para poder não só fazer um design sprint mas implementar todo esse conhecimento que traz de mais de 100 consultorias então tem vários formatos diversos aí meu amigo para a gente poder resolver problemas dentro da nossa empresa e também entender se eu preciso ou não de uma consultoria às vezes depois do design sprint você entende é fizemos isso tudo mas a gente vai precisar de uma consultoria para poder resolver esse problema junto com a gente com certeza Tiago e uma coisa que eu queria também chamar a atenção vocês sabem disso quem está nos escutando quem está nos vendo nos escutando sabe disso mas os empresários os donos do laboratório mais bem sucedidos no Brasil são aqueles que não dependem mais de ficar na bancada ponto isso daí eu acho que está bom o áudio aí Tiago parece que deu uma travadinha aqui aqueles que vão para a bancada porque gostam e até para relaxar não porque depende dele e aí eu gostaria de trazer também para a mesa duas situações do empresário que se envolve na produção primeiro bom eu já falei do empresário da prótese se a gente pensa nos empresários mais bem sucedidos do mundo eu duvido que o Bezos fique atendendo e colocando pedido lá no site da Amazon eu duvido que o presidente o CEO da Google fique lá fazendo operação dentro da Google fazendo programação cara da Apple lá fazendo não eles estão pensando o negócio o dia todo quanto mais você dedica tempo para pensar o negócio até tem um livro bem interessante se não me engano é do Artibono não lembro bem o nome do autor mas o nome do livro é o Ocio Criativo você tem que se permitir ter um momento no dia para pensar a tua vida e o teu negócio tá se você não consegue pensar alguém vai pensar por você ou o teu funcionário ou o teu concorrente ou o teu cliente vai pensar por você e vai te conduzir para onde ele quiser e nem sempre vai ser bom para você então você tem que saber pensar para poder até se posicionar se você tem dificuldade procure ajuda se você vai treinar ah mas eu não sei nem por onde começar um programa de treino você contrata um personal trainer qual que é o teu objetivo é emagrecer é ganhar massa magra é ter mais elasticidade então tem você vai ter um programa de dieta e de exercício focado nisso qual que é o teu objetivo na empresa ganhar mais dinheiro sobrar mais tempo contratar mais gente fazer mais investimento então você tem profissional para isso nós da K22 estamos aqui para te ajudar agora então você não pode ficar só pensando em ficar executando senão você fica refém dessa situação e aí tem duas situações para as pessoas que ficam refém dessa situação tem aqueles que estão muito mal financeiramente com saúde abalada sem tempo para se dedicar para a família tem hora para chegar mas não tem hora para sair tem que trabalhar no final de semana e ainda assim não consegue pagar as contas esse é o pior dos mundos isso daí a pessoa já está somatizando todos esses problemas isso é péssimo mas tem uma outra situação péssima é aquele que está ganhando muito dinheiro está ganhando dinheiro mas ele não consegue aproveitar nada por quê? porque ele não tem tempo nem para gastar o dinheiro que ele está ganhando e depois se ele pegar uma semana de férias cai em 70% o movimento do laboratório e ele começa a perder todos os clientes porque está muito concentrado na mão dele é aquele centralizador eu centralizo as compras sou eu que converso com o fornecedor sou eu que ligo para dental sou eu que visito o dentista sou eu que faço aplicação sou eu que entrego muitas vezes eu acompanho motoboy vou lá na garupa da moto para entregar em mãos lá o trabalho e eu estou ganhando dinheiro só que eu não posso me liberar do trabalho trabalho dia 24 dia 25 de dezembro dia 31 dia 1 minha esposa já está confundindo até meu nome me chama de outro nome está me confundindo meu chinelo já está mais largo então assim isso é um problema muito sério também o que adianta? qual que é a tua finalidade? se tocar dinheiro para quê? para alguém lá que depois que você morrer ter acesso e gastar? eu acho que não vale a pena é o que a gente chama de algemas de ouro algemas de ouro quando você tem ouro você está algemado no teu próprio ouro então você tem que se libertar dessa algema então uma coisa que a gente preza na K2Go é o momento de reflexão o momento de pensar o negócio quando o Thiago falou olha fazer um curso de uma semana não pensamos duas vezes vai lá e fica a gente vai se compensando aqui agora o design sprint fazer uma sempre buscar novidades está sempre se aprimorando para poder trazer essas novidades para o mercado e aí já nos instantes finais eu queria só dar uma dica quentíssima Thiago nós estamos falando aqui em março para quem está ouvindo esse podcast em 2050 e ainda assim vai ser uma grande novidade nós estamos falando aqui em março de 2022 e no dia 1º de abril não é mentira no dia 1º de abril que vai ser uma sexta-feira nós vamos estar na APRO PARC a Associação dos Protéticos do Paraná fazendo uma oficina de gestão lucrativa para laboratório olha que legal uma oficina vai estar eu a Elayna Morim que é uma especialista em recursos humanos o Thiago Kemp que é especialista em processo a Michelle que faz toda a nossa parte de marketing nós estaremos juntos fazendo essa oficina para aqueles que adquirirem comprarem um curso que para os associados da APRO PAR está com 50% de desconto eu vou até passar aqui a Vivi que é presidente da APRO PAR passou aqui para a minha dica é no www.apropar associação dos protéticos do paraná.com.br ou facebook.com barra APRO PAR e você entrando lá você vai ter todas essas informações do curso pode se associar é barateza para se associar você vai ter 50% não só nesse em vários cursos que eles oferecem lá de técnicas das mais diferentes técnicas e falando sobre os mais diferentes temas que impactam o laboratório de próteses então não perca essa oportunidade são duas oportunidades primeiro estar lá três são várias oportunidades primeiro a gente vai estar lá falando de gestão lucrativa para laboratório levando a nossa experiência presencial nós vamos estar junto com vocês eu, Thiago e a equipe da K2 Gold consultores você vai estar numa oficina compartilhando experiência com outros empresários e fazendo estudando casos reais nós vamos levar um caso real para ser trabalhado dentro dessa oficina e saindo com todas as ferramentas para você começar a fazer um trabalho de mudança um design sprint no seu laboratório então fica a dica e para você que não tem condições a agenda não permite estar no dia 1º de abril de 2022 conosco em Curitiba fica a dica manda um direct aí no está ali k2go.com.br ou aqui no instagram arroba comunidade k2go manda um direct falando assim como que eu faço para ter uma uma mentoria gratuita para saber se está no momento de fazer consultoria manda lá não deixa de seguir nós temos vários conteúdos até sobre o design sprint que o Thiago está postando várias postagens no meu perfil pessoal k2go k2go tcampen ou é Thiago Campen eu sempre confundo Thiago na hora se acerta é Thiago Campen arroba instagram então não deixa de seguir aí os nossos perfis que sempre tem algumas novidades e de novo o que o Thiago falou agora a minha mensagem final encerrando agora o Einstein já dizia isso não espere resultados diferentes fazendo coisas iguais isso aí boa tarde Eliane Costa seja bem-vinda ouvimos falar muito bem do seu trabalho esses dias em pelo menos duas consultorias interativas a gente está esperando para a gente conversar com você também mas pessoal simples vale a pena fazer uma consultoria no meu laboratório de prófese sim vale a pena não tem nada que não possa ser melhorado se você puder participar desse workshop dessa oficina na Propar dia 1º de abril e não é mentira vai lá faz todo sentido fazer o curso presencial graças a Deus a gente está voltando agora com o presencial vale muito a pena ir lá não consegue é igual no último podcast nosso também a gente tem a participação no sexto encontro intelectos de 11 a 14 de maio claro que são conteúdos diferentes o digital em uma hora só é menos tempo para poder expor tudo isso vai estar eu e o Cogut o presencial vai estar a nossa equipe de consultores completa do presencial e por mais tempo um dia e meio de oficina ali e uma novidade muito boa é que você aí está acostumado a ir no Espolab está com saudade de ir em um congresso gigantesco que agora chama-se Pro Experience a gente vai estar lá apresentando a trilha do conhecimento de gestão na parte técnica na grade científica do congresso então vai lá no Pro Experience você pode encontrar com a gente na grade científica do congresso na trilha de conhecimento onde a gente vai receber convidados super especiais e também vamos ser convidados em outras trilhas como por exemplo a de tecnologia então é uma oportunidade muito boa aí para você conversar com a gente aprender muito nesses três eventos que estão por vir nesse 2022 tá bom pessoal? então qualquer dúvida se quiser conversar com a gente entra lá em k2go.com.br clica naquele primeiro botãozinho ali quero fazer uma consultoria gratuita e conversa com toda a nossa equipe vamos entender aí onde você está e onde você quer chegar e se de fato a gente consegue te ajudar a gente quer ter clientes que a gente consegue fazer crescer é por isso que a gente tem essa consultoria interativa então muito obrigado pessoal e até a próxima um abraço obrigado um abraço tchau 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 tchau